Nestas festas, a DSTV oferece muitos programas divertidos para ti e para a tua família. Tu e os teus convidados vão ter muito por onde escolher. Não importa quem recebas na tua casa, nós teremos tudo para todos. Por isso, liga a tua conta ou mantém-te ligado à DSTV e recebe sempre o melhor para toda a família. DSTV, este é o teu momento. DSTV, este é o teu momento.